Música O vereador Gesiel foi à tribuna e lembrou os dias do feirante do soldado. Líder do partido progressista, o vereador Gesiel Silva foi à tribuna nesta quarta-feira para lembrar o dia do feirante e do soldado, ambos comemorados em 25 de agosto. O senhor sabe que o soldado do exército, às vezes, eles, os senhores que prestam um reverente serviço, trabalho para a nossa sociedade e mostrando a segurança. Ele ainda protocolou requerimentos pedindo aplauso pelas datas. Os documentos foram aprovados por unanimidade. Música